Jovem Pan, Jovem Pan, Morning Show Seguindo com o Morning Show, olha só, muito obrigado primeiramente pela presença de vocês aqui no nosso estúdio Pra quem não tá entendendo nada, ó, quem tá aqui na bancada do Morning com a gente A Paulinha entrevistou dois motoristas parceiros da Uber, né Paulinha? É, e eles estão aqui hoje, Ed, Alexandre e seu Ademir, aquele tchauzinho pras câmeras, por favor Ah, garota, e a nossa claque adora, olha aí, ó Quero saber se o ar tá bom, se vocês aceitam uma água, querem balinha A rádio a gente vai deixar nessa mesmo, tá? Não vamos mudar não Excelente Ó, e a gente tá mal acostumado, porque aqui tem ar-condicionado, tem um cafezinho aqui, outro ali, uma balinha de vez em quando Ó, brincadeiras à parte, essas são as histórias que inspiraram a gente durante essas semanas Aliás, na verdade, queria saber já de cara, conta pra gente, desde quando vocês dirigem com a Uber? Em primeiro lugar, eu queria agradecer que eu tô muito feliz por estar aqui, eu sou muito fã de vocês Eu tô há um ano e três meses dirigindo como motorista parceiro e muito feliz, muito bacana estar aqui também E com relação à tua atuação com a Uber, seu Ademir? Eu reitero as palavras do Alexandre, são 14 meses Uau Feliz, muito feliz Olha aí E veio com a gente, pô, é muito gostoso ser parceiro Uber Olha aí, ó, fica o convite do seu Ademir e aqui o nosso também, ó, pra quem quer ser parceiro da Uber A gente deu dicas durante essa semana, nos vídeos que a Paulinha fez aqui pro Morning Show A Uber é um jeito diferente de levar a vida e aproveitar melhor o seu tempo, né? É uma oportunidade boa, Ed, pra levantar aquela graninha e pra começar com a Uber Você é o seu próprio patrão? Você que decide quando é que você vai dirigir por aí? Não é verdade? Tem coisa melhor que isso? É isso aí, com a Uber você ganha dinheiro toda semana Vai lá e cadastre-se agora, pode marcar aí, ó, uber.com barra dirija É isso aí, ó, uber.com barra dirija É isso aí, ó, uber.com barra dirija